Já imaginou em uma viagem com a sua família o sistema de freio espalhar na hora que você mais precisa? Fala pessoal, eu sou a Tayla da Colby e nesse vídeo eu quero apresentar para vocês a nossa família de produtos para o sistema de freio espalhar. O sistema de freio junto à direção e à suspensão é um dos componentes de segurança mais importantes em qualquer veículo. Por isso é importante conhecer ele bem e entender o seu funcionamento. Realizar manutenção preventiva é evitar antecipadamente que problemas aconteçam, além de evitar também que possíveis defeitos já existentes fiquem ainda mais graves. Ou seja, é cuidar da sua segurança. A Colby desenvolveu uma linha de produtos voltados para o sistema de freios. Todos eles vão te auxiliar muito na hora de fazer a manutenção desse sistema. E eu vou apresentar eles para vocês agora. Fluido de freio. A nossa linha é composta pelo DOT 3, DOT 4 e DOT 4LV. Eles são os grandes responsáveis por transmitir e controlar a pressão exercida no pedal para as quatro rodas do veículo no momento da frenagem. Eles também são responsáveis por controlar todo o calor gerado dentro do sistema nesse momento. A Firelub é uma graxa que foi desenvolvida especialmente para altíssimas temperaturas. Ela suporta acima de 500 graus Celsius. Ela foi desenvolvida a partir de matérias-primas sintéticas, cerâmicas especiais e aditivação de nanotecnologia, o que dá a ela um alto poder de desempenho mesmo em condições severas. Seu alto teor cerâmico faz com que ruídos excessivos sejam amortecidos. Já em ambientes salinos, ela protege contra corrosão e oxidação e não afeta borrachas do sistema hidráulico. Ela é indicada para a lubrificação de pinos flutuantes de pinças de freios, tanto em sistema a disco como a tambor. Em sistemas de freio a disco, sua lubrificação cerâmica elimina rangidos provenientes da frenagem. Agora a gente vai falar de limpeza. O Limpa Freios foi desenvolvido especialmente para a limpeza do sistema de freios e embreagem, dispensando assim o uso de equipamentos especiais para realizar essa função. Seu alto poder de limpeza remove completamente óleos contaminados, fluídos de freio e sujeiras em geral. Ele também restaura a fricção do material de atrito, garantindo a máxima eficácia no momento da frenagem. Ele não danifica a pintura e nenhum outro componente do sistema. E por último, mas não menos importante, sabe aquele barulhinho chato na hora da frenagem? Então, Antichill resolve ele. Ele foi desenvolvido especialmente para prevenir e sanar barulhos provenientes das pastilhas de freio. Ele cria uma película protetora que amortece e absorve a vibração, impedindo a propagação sonora imediatamente após a aplicação do produto na parte metálica das pastilhas de freio. Bom, agora que você já conhece a nossa família de produtos para o sistema de freio, o próximo passo é não se esquecer de colocar esses produtos na sua lista na hora de fazer a revisão do sistema de freios. Gostou desse vídeo? Então já sabe, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, o seu comentário e não esquece de ativar o sininho para ser notificado sempre que a gente postar conteúdo novo. Se você tiver alguma dúvida sobre esses produtos, é só enviar um WhatsApp para a gente lá no 41996001899. E não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais para ficar por dentro de tudo, arroba coubeoficial. Um abraço e até o próximo vídeo!